Pessoal, como fazer o controle químico da cigarrinha de pastagens? O controle químico é feito geralmente após as primeiras chuvas, para reduzir a população de cigarrinhas. Você vai atuar principalmente sobre os insetos adultos, reduzindo essa população. Cerca de 50 dias após as primeiras chuvas, já começa a ocorrer o ataque de cigarrinhas, a primeira geração. E é aí que você vai entrar com o controle químico. Mas antes de fazer o controle químico, é necessário fazer um monitoramento dessa infestação. Como é que é feito esse monitoramento? Você vai andar pelo seu pasto, e se você encontrar mais do que 25 ninfas por metro quadrado, ou mais do que 30 insetos adultos por metro quadrado, você vai fazer o controle químico. Lembrando que os inseticidas vão agir principalmente sobre os adultos, porque as ninfas ficam protegidas por aquela espuminha. O objetivo do controle químico é reduzir a primeira população.